Como está aqui ó, na fazenda, virou o polo nosso parece, o gênero, granizo, olha pra isso Eu estou chegando da cidade, da igreja, olha a circulação que está aqui, a fazenda Olha lá que está a carro de hélio, cheio de gênero, derrubou o pé de arco da carro de hélio, misericórdia, olha, estou filmando aqui Olha o gênero que está, olha em casa, derrubou a garagem, rachou o pipo para o lado, misericórdia Olha como está ali a esteia da garagem, ainda bem como é a esteia lá de casa Ninguém não sabe, né, pra ver, né, até agora Olha a bagaceira O vento fez uma destruição, velho Olha como ficou os abacate Acabou de destruir os abacate, eu tenho queimado tudo o fogo, os outros Olha esses aqui, saem até as folhas que foram Pega lá, Melco, o gelo Olha pra isso Nossa, meu, pai do céu Para, Melco, de jogar gelo, não abaixa o tanto do gelo que tem aqui, o que está jogando? Dentro de casa ele está cheio de gelo, não duvido não Olha os abacate como ficou Caiu o resto da soia que tinha